E nas cenas dos próximos capítulos de Poliana Moça, Poliana vai tentar fugir, mas ela vai ser pega com uma mão na botija, batanha e vai jogar ela pra dentro novamente do cativeiro. Poliana vai ficar muito aflita nesse cativeiro por dias, mas no final tudo vai dar certo porque o João vai conseguir resgatar a Poliana. Quer saber como o João vai achar a Poliana nesse cativeiro? Fique ligadinhos aqui no canal nos próximos vídeos que eu vou dar aquele spoiler pra vocês, vocês que gostam de spoiler, então fique ligadinhos aqui que nos próximos vídeos eu vou postar e vou te contar tudo como o João vai conseguir chegar no cativeiro de Poliana. Hello, gente! Passei a tarde inteira estudando, nem apareci aqui nos meus stories. Tô me arrumando rapidão porque eu tenho aula de canto hoje, inclusive vou gravar um vídeo pra vocês. E também fiquem atentos que daqui a pouco vai sair a foto que inclusive ficou linda da campanha que eu fiz de final de ano pra F-Hits, a foto ficou a coisa mais linda do mundo, eu vou postar alguns backstage que eu ainda não podia ter postado, já que hoje vai sair a foto da campanha pra vocês, tô muito ansiosa. 6, entre 6 e 7 da noite já saem, então fiquem atentos no vídeo.